E agora eu vou fazer um vídeo de GTS 2 aqui, então meu Multiplay beleza, vamos ser da Europa 2 e saindo aqui de Amsterdã com destino a cor, beleza, uma viagem de quase 300km eu acho, estou vendo bem, beleza, só vamos aí, sempre respeitando a sinalização de trânsito né, mas na estrada a gente pisa fundo aí beleza, estamos de Mercedes aí né, como vocês estão vendo, eu acho que é o primeiro vídeo do canal aí que eu vou estar com a Mercedes, e está melhor essa Mercedes aí. Vamos ver se ela tem pressão mesmo aí né, esperar o sinal abrir aí para a gente começar a nossa viagem aí, fechou, abriu e salvamos aí, o cara aqui do lado aqui, opa, o cara aqui do lado aqui, A cidadezinha aqui está lotada aí, pra quem joga ETS aí sabe que a Europa 2 e o Amsterdã tem Rotterdam, são as cidades que tem mais players né, e não sei porquê, mas tem né, acho que hoje se reuniu aí para fazer os combos aí, beleza. E vamos fazer nossa viagem aí, com tranquilidade, mas pisa no fundo aí, e salvamos aí, salvamos aí galera aí, maluco aqui, maluco aqui me fechando aí, vai gente vai, Mercedes aí quer botar pressão, pô. O legal do Europa 2 né, que tem sempre contra-fluxo né, e fica mais interessante né, para você ficar se jogando aí lá e tal, e já que a Mercedes aí vai passar o volzão aí do cara aí, será? Cara, acho que tremiu hein, olha o M6 não tem pressão hein galera, só vamos enfim, é o cara não quer deixar não hein galera, e a vovulha o cara não aguentou não, passou mal para o M6 hein, só vamos enfim. Queria agradecer a toda a galera aí né, que tá sempre comentando nos vídeos aí né, nos últimos vídeos teve vários comentários né, agradeço aí de coração mesmo, e tamo junto galera. Respondendo a toda a galera que comentou nos vídeos aí né, e quem que tá gostando do vídeo aí né, esse vídeo aqui é só deixar seu like, se comentei, se compartilha aí, beleza hein? Compartilhar é complicado né, compartilhar nossos vídeos aí né, para sempre o canal crescer mais demais né, e... E só vamos enfim, tamo junto aí, obrigado mesmo aí, a toda a galera aí. Eu me enchei que isso aqui tem pressão aí galera, rapaz do céu... O cara tá chegando hein galera... Será que a gente quer tirar um... Será que a gente quer tirar um... Desconta aí a outra passagem aí que eu fiz nele hein? A vovulha... Ah esse aqui... A M6 aqui tem pressão hein... Não tem pra vovulha nenhum não hein... Só vamos hein... Será que vai quebre de asa hein galera, será? Melhor não né... Nossa senhora, agora o TAB lotou hein... Acho que tem galera fazendo comboio ali na frente ali ó... Tem uma galera boa ali parada ali né, acho que a gente tá fazendo comboio aí... Ó... Pra quê? Olá... Amém. 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 Vamos pegar a esquerda agora. Vamos fazer o... Nós já estamos chegando no nosso destino aqui. Que é cool. Salvamos. A maioria do que tá com uma pressão danada. Vai mandar um salve aqui para a galera que comentou no último vídeo de Drift 3. É o Thiago Gamer. Salve Thiago. Tamo junto aí. brosa caminho em casa e o meu amigo mineiro também tamo junto em mineiro youtube também né sempre comentando nos vídeos aí né valeu no youtube aguiluz salve a like opa valeu água tamo junto felipe silva e salvo felipe meu amigo felipe tá sempre acompanhando o canal também tô agentei em figames aí que sempre comentando nossos vídeos aí né sempre deixando aquele like aí né lembrando a todos no nosso canal parceiro aí beleza eu tenho figames e também tem canal aí né para quem não conhece vem quando ele faz live aí também de atestas 2 né bf4 aí na gta 5 aí beleza passa no canal do 2d também que o cara a gente boa aí sempre ajudando o nosso canal aqui né tamo junto aí 2d é nóis aí david edson salve david tamo junto benevaldo lustosa salve a like valeu agiu valeu benevaldo tamo junto aí benevaldo é nóis leancletuber é valeu leanclet tamo junto aí o leancleta também para quem não sabe também tem canal no youtube beleza sempre tá trazendo aí vídeo de mods aí né também muito show de bola bola aí e aí o link do canal dele do leancletuber também vai estar na descrição do vídeo também nos comentários beleza é isso aí galera tamo junto aí o kamikaze aí também tem canal né sempre postando um vídeo de quebrar de asas aí né o tiago gamer também aí né tem canal no youtube também você posta no vídeo lá né é isso aí galera quem puder tá dando uma passada no canal da galera aí né a gente agradece e aí vamos deixar aquele like lá se inscrever no canal dos caras aí porque a gente boa né parando aqui no sinal aqui beleza só fechou é isso aí muito obrigado a todos aí né vai deixando seu gostei seu comentário aí né é nóis aí tamo junto aí galera e o maluco aí passando sinal vermelho na contramão a europa 2 tem de tudo né para quem joga aí quem sabe né sabe como é na europa 2 também eu queria mandar um salve para transbrasil virtual aí também tem canal no youtube fazendo live diariamente com boios beleza é transbrasil virtual também o link vai estar na descrição do vídeo aí tá beleza então nos comentários aí e em breve também queria avisar tudo que em breve também estarei contado no comboio aí para o canal a jogo que beleza aí beleza e rapazada legal aí beleza tô tô vendo aí um teste bom aí né para a gente a gente tá poder se comunicando beleza é isso aí galera chegamos aí no nosso destino que é cool né assim é o abril aqui beleza beleza e só vamo aí sinal fechado aqui né galera a gente já pegou uns quatro sinal fechado hoje né é isso aí né na estrada a gente pisa mas na tem sinalização ainda para respeitar o semáforo né a gente respeita aí beleza porque é assim nós é meio louco mesmo né e só vamo aí a gente já não disse sem batata não queira assim aqui 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 E aí estamos chegando na nossa empresa, a gente já dizia tranquilo aí né, comecei com pressão em total aí, passando o Volvo em geral aí, a gente bateu uns 150kg por hora aí, é isso aí, salvamos enfim, pois é, nós é vida louca mesmo, salvamos. A gente está sendo apurrido mesmo, será galera? A gente está sendo apurrido mesmo, será que a gente está apurrido mesmo, valeu pessoal aí, mais uma viazinha concluída aí né, e muito obrigado a todos aí né, que está comentando nossos vídeos aí, deixando seu like aí, beleza, é isso aí galera, tamo junto aí, e salvamos enfim, Mercedes Zona Azul aí, top demais, né, e valeu até o próximo vídeo aí né, vou tentar trazer um scan aí, beleza, um scan aí de 113H, e o mod é muito show de bola mesmo que eu estou testando aí, beleza, e é isso aí galera, salvamos, valeu, falou e fui! Tchau! 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 Tchau!